Quilin Mbappé foi apresentado pelo Real Madrid hoje de manhã. A apresentação contou com cerca de 80 mil adeptos e esteve acompanhado por Zanadine Zidane no palco. Depois de Cristiano Ronaldo em 2009... Em 2024, é a vez de Quilin Mbappé gritar à la Madrid. Uno, dois, três, à la Madrid! O avançado internacional francês foi hoje apresentado na presença de 80 mil adeptos no estádio Santiago Bernabéu. Com 25 anos, Mbappé é o novo jogador do Real Madrid após terminar o vínculo com os parisienses do Paris Saint-Germain. Chega a preço zero aos merengues, sendo que não renovou com a equipa francesa e conta com um contrato válido por cinco temporadas. No palco, esteve acompanhado pelo compatriota, mentor e antigo merengue Zanadine Zidane. Depois de Florentino Pérez embolesar Mbappé como um jogador excepcional, foi a vez do internacional francês falar aos fãs e adeptos do Real Madrid. O avançado agradeceu a Florentino Pérez a confiança desde o primeiro dia. Perante a plateia em que os pais estavam presentes, o jovem jogador francês acrescentou que é um sonho desde criança poder vestir a camisola branca e usar o símbolo do clube madrileno ao peito. Referiu ter sido um caminho difícil até aqui, mas que é um rapaz muito feliz. Wow, é incrível estar aqui. Incrível. Há dormido durante muitos anos com o sonho de jogar com o Real Madrid, e hoje se realizam meus sonhos, sou um chico feliz hoje, muito feliz. Quero... Quero dizer as gracias primeiro ao presidente Florentino Pérez que tinha confiança em mim desde o primeiro dia. Pasava muita coisa, mas quero dizer as gracias. Quero também dizer as gracias a todas as pessoas que trabalham para que liga aqui. Eu sei que foi um trabalho difícil, mas agora ganamos. Estou aqui, sou um jogador de Madrid. Veo... Veo agora toda a minha família que estão felizes. Veo a minha mãe que está chorando. Veo toda a minha família. Quero dizer o que é 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 o que é. Foram vários os momentos em que Kylian Mbappé declarou o amor que tem pelo clube desde pequeno, ao ser apresentado com o número 9, tal como o Cristiano Ronaldo, em julho de 2009. Depois do IS Bondi, Kylian Mbappé vestiu as cores do Mónaco, o primeiro clube profissional em que jogou, passando depois para o Paris Saint-Germain, onde esteve sete temporadas. Com o contrato pelos merengues até 2029, Mbappé será o jogador mais bem pago do elenco, ao contar com um salário entre os 15 a 20 milhões de euros anuais limpos, mais bónus por objetivos. Com 25 anos, o novo Galáctico entra agora num novo capítulo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto